Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê É a letra mais difícil do mundo, hein? Fazendo o barabere Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você